Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um disco muito mais voltado para o não silêncio, para a saturação dos elementos mesmo E essa saturação de elementos vem desde coisas que representam discernimento de frequências Ou seja, frequências graves, muito intensas, que te arrebatam mesmo, que você sente no teu corpo Até coisas que são puramente textura, pele, o que eu chamo de pele O que vem dar o invólucro para a coisa O nome do disco Mente ocorreu primeiro pelo fato da palavra ser uma palavra que tem múltiplos significados E esse nome vem também como, lógico, uma provocação Veio também uma ideia que tem muito a ver com a capa do disco Que foi feita por um artista amigo meu, Caio Paiva Sendo refletido no espelho, eu estou jogando um balde de água E a contracapa do disco é uma foto de eu recebendo essa água na minha própria cara A água que tem a ver com essa coisa da mente mesmo Pela profundidade, por ter essa ligação com o inconsciente, com o subconsciente E o espelho por ter essa coisa da reflexão que também faz parte do processo mental E também é um negócio da água sendo jogada na cara Como essas peças que a mente prega na gente Toda essa ideia de construção vem dessa nossa parceria, a minha e o Duarto Que já vem ocorrendo há algum tempo E ele também é uma pessoa que já pensa, desloca a guitarra do lugar comum O Ato é um cara muito rítmico também Então ele me ajudou muito nesse lugar de consolidar essas estruturas E qual camada ia bem com qual E aí E aí